Eu tô com o melhor grupo que podia estar comigo no ICM. Ai, tô muito feliz, obrigada. Queria aproveitar esse primeiro momento e falar, gente, eu não seria nada sem vocês. Obrigada mesmo. Oi, bonitos. Aqui quem fala é a Julija Code, a matemaniaca. A gente veio aqui pra poder fazer um quadro que, na verdade, foi sugestão do Fê. Que é um rolê que chama Fake or News. News. Então, a gente vai dar uma notícia, especialmente sobre o ICM, porque estávamos aqui. E aí a gente vai ver... Estamos aqui. Estamos, né? Ainda estamos aqui. Já falo no futuro. É porque a gente não vai estar, né? Estamos aqui pra isso. E aí os outros têm que discutir, chegar num consenso ou não, se essa notícia é Fake ou News. Se ela é verdadeira ou se ela é verídica. Verídica. Ou falso. Ou falso. Ou falso. Verdadeira ou falsa? Tá, é a mesma coisa. Então vai, vamos lá. Já foram dadas 70 medalhas Fields. Meu Deus do céu. Ao total da história, inclusive com esse. O problema é que ele falou que já foram, como se... Como se o quê? Já foram, tem que somar, se que foram três. Como se foram muitas, assim, que na verdade são poucas, entendeu? Ah, mas é que são pelo... Quatro em quatro anos são, no máximo, quatro. Eu não sei quando começou esse tipo. De matemática. Exatamente. Eu não sou matemática, então... Eu sei que esse ano foram quatro. Ano passado, quatro. No congresso passado, há quatro anos, também foram quatro. Já temos oito, hein? Já temos oito. 70 não é múltiplo de quatro. A cada dez... No máximo quatro. Pelo menos dois. Pelo menos dois. Então tem ano que teve três? Pode ter ano que teve três, tem ano que teve três, pode ter ano que teve dois. Ah, mas muito específico, eu vou falar fake, porque eu acho que é muito redondo esse número aí. Não sei, 70? Eu diria fake por ser redondo e também porque talvez... Porque a gente gosta dos números redondos, né? Não, e porque talvez não tenha sido tanto assim por conta da Segunda Guerra Mundial, que eu acho que deve não ter acontecido congresso desse tipo durante essa época. Tá bom. Eu vou dizer que é news. É news. Então é fake. Quantas foram? Quantas foram? 60. É redondo também. Não teve lógica. Não teve nada. Em um painel de discussão sobre mulheres na matemática, um dos espectadores levantou a mão para fazer um questionamento ao final. Ele falou o seguinte, se a gente achava, ou no caso as pessoas que estavam presidindo aquele painel, se achavam que a justificativa para, em algumas áreas da matemática, a gente encontrar menos mulheres pesquisadoras, era devido ao fato de que algumas áreas da matemática, bom, dizem que são mais para gênios. E por isso, nessas áreas, não haviam matemáticas mulheres. Eu não duvido de mais nada nesse mundo. É, eu vou achar que é news, porque ainda tem muito preconceito com o fato de mulher fazer matemática. Ah, é real, né? Não, mas tipo, é bizarro pensar que a gente tá num lugar de matemáticos, falando sobre essa questão, que é um fato que não precisa ser um grande observador para ver que mulheres não estão aqui. Então, falando sobre isso, tem um cara que ainda levanta a mão para falar isso. Eu não duvido não, eu acho que é news. Se tem gente que furta a medalha Fields num evento fechado, infelizmente, news, né? Porque imagina. A gente tá bem longe ainda. Estamos bem longe, mas... Estamos caminhando. Estamos caminhando. Vocês já sabem o meu fake news. Não, vamos querer. Palestra de matemática para matemáticos, mas a 90% da palestra é de astronomia. Fake ou news? News, né? É news. News. É news. É news? É news. É news. É news. Vocês têm certeza? Sim. Inclusive, eu sei. Fake. Por que fake? Porque era sobre a idade da Terra. Ah, mas sempre... Não entra? Você não considera que isso tem a ver... Tudo bem, isso é mais geologia, mas... Exatamente. Você não tem uma área da astronomia para estudar a idade da Terra. Isso é mais geopolítica, geologia. Mas você tem uma área da astronomia para estudar a idade do Universo, a idade do sistema solar. Não, mas era a idade da Terra. Era a idade da Terra. Podia ter coisa de astronomia? Podia, mas não era só sobre astronomia. Só que eu quis fazer isso porque eu sei que vocês iriam... Uma palestra temática sobre educação matemática. Estava tendo um pesquisador, na verdade, uma pesquisadora, falando sobre um modelo de educação e esse modelo estava sendo explicado, estava sendo exposto com uma linguagem de teoria dos conjuntos. Fake or news. Nossa, que difícil. Não tenho ideia. E eu vou chutar que é news porque é muito difícil você falar que alguma coisa não pode acontecer. Então eu acho que pode acontecer sim. Eu acho que aconteceu nesse. Então eu acho que é news. Eu vou chutar news só por causa da sua poker face. Eu vou ficar com a opinião dele. Eu acho que é news também. Eu diria que é news, mas eu ainda tenho minhas dúvidas do quão embasado é isso em teoria dos conjuntos. Tipo assim, eu usava a linguagem, não necessariamente usava a teoria dos conjuntos, né? Eu não sei se as relações lá estavam, enfim, bem fundamentadas seguindo a teoria dos conjuntos. Não sei se sim, não sei se não. Não, mas é news, é news. Ela pegou um lance todo na educação e tipo, beleza, vamos considerar professor um conjunto, aluno outro conjunto. E fundamentou tudo com uma linguagem. Exatamente, exatamente. Foi tipo, fiquei impactada. Eu nunca pensei que eu fosse ver esse crossover lá. Eu acho que tem uns estereótipos, né? Que a sociedade acha que tipo, ah, educação matemática pode ser simples ou não. Por exemplo, eu fui em uma apresentação, um simpósio de história da matemática em uma das palestras de história da matemática, eu não entendi nada. Ele colocou slide de conclusão e eu fiquei tipo, mano, eu não consigo nem entender a conclusão. Nem entender a conclusão de toda essa palestra. Fake or news. Ainda existe controvérsias na comunidade dos matemáticos de usar computadores pra fazer ou uma prova completa de um teorema ou um pedaço de provas de um teorema. Eu colocaria news já, tipo, pela história do teorema das quatro cores lá, que foi utilizado com algoritmo e as pessoas ficam, ai meu Deus, tem que conferir todas essas linhas de, ai como assim, usar um computador pra auxiliar uma prova. Eu acho que existem essas pessoas ainda, existem. Seria no caso, assim, de talvez não aceitar alguma prova porque foi feita no computador. Foi feita no computador ou você não sabe se o, se, você não conferiu todas as linhas do programa ou você não tem certeza se o programa rodou direitinho. Entendi. Então seria uma coisa, a controvérsia seria no caso de, tipo, algumas pessoas validarem essa prova e outras não. News. News. Eu escutaria news pelo simples fato de que em outras áreas eu também vejo certo receio e resistência quanto a isso. Talvez em matemática seja até maior. Mas no momento que você ficou falando nisso eu fiquei me lembrando, por exemplo, dos unit testes. Porque você pode fazer pequenos testes pra cada tipo de processo, pra cada execução que você vai fazer ali, de modo que garanta que todos eles estão corretos, pra depois você fazer o final. E são coisas que vão ficando cada vez mais complexas e isso dificulta, por exemplo, muitas pessoas de pegar esse mundo mais novo, em que tá tudo mais computadorizado, tudo mais automático, entendeu? Então eu acho que é news. Eu acho que é news. Inclusive teve painel disso, não teve? Na verdade teve como se fosse uma mesa de conferência, onde cinco pesquisadores assistiam a essa mesa. Cada um deu a sua contribuição sobre o assunto. Então você citou muito bem o Teorema das Quatro Cores, que é um teorema que se reduz a um número finito de casos. Só que esse é um número tão grande que o computador consegue fazer, mas a gente não consegue fazer. Vocês poderiam resumir em duas frases pro astrônomo aqui o que é Teorema das Quatro Cores? O próximo ICM vai acontecer na Coreia do Sul. Fake or news? Fake or news. O que você acha, Fê? É fake porque você me falou ontem que é na Rússia. Vai lá? É. E a próxima no Qatar, né? Seguindo a projeção aí das... Das Copas do Mundo. Provavelmente o próximo ICM. Aí esse é fake, né? O do Qatar, gente. Tem que juntar nosso dinheirinho pra ir pra Rússia em dois mil e... Vinte e dois. Se eu não tô enganado. Vinte e dois. Vinte e dois estaremos lá na Rússia, né? Queremos. 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 São Petersburgo, né? Inclusive, manda nós pra Rússia, tá bom, Mores? É isso, gente. Muito obrigada, gente. Tão passando outros vídeos aqui na tela. Se inscrevam nesse canal, deixam seus likes. Comenta aqui outras notícias fake news, que vai ser super show de bola. E é isso. Beijinhos. Bons estudos.